Jeito é uma carteira virtual que foi feita para facilitar a vida das pessoas que tem dificuldades de conseguir crédito e até para quem precisa de um limite extra para completar as contas no final do mês. Essa carteira oferece um limite de crédito com uma taxa e te dá até 40 dias para pagar. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar em detalhes como ela funciona e te mostrar como aumentar o seu limite também. Mas antes, deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho que ajuda demais o nosso canal. Agora vamos lá para a explicação. A carteira virtual Jeito é muito parecida com um cartão de crédito, só que com uma diferença. Toda vez que você usar um pouco do seu limite, terá um juros proporcional ao valor que você pegou. Por exemplo, se eu pegar R$ 150 na minha conta Jeito, eu vou ter que pagar R$ 170 no final, ou seja, vai ter R$ 30 de juros por esse limite que eu usei. E ao contrário dos cartões de crédito comum, você tem até 40 dias para fazer o pagamento da sua fatura. Só que tem uma data fixa para todo mundo, o fechamento e o vencimento das faturas. As faturas sempre vão ficar disponíveis no dia 1º do mês e vão vencer sempre no décimo dia. E não tem como alterar isso aí. E é uma conta muito simples, bem diferente de um banco digital. Aqui a gente tem apenas a opção de transferir, onde você vai passar o limite que você quer pagar para o seu banco ou para a conta que você quiser. A transferência geralmente vai cair aí na hora no seu banco, ou às vezes pode levar até 10 minutos ou meia hora. E a segunda é depositar dinheiro, só que essa opção aqui não está disponível para mim. Eu não sei se é só para mim ou se isso aqui é para todo mundo. E a terceira opção aqui é de saque FGTS, onde você pode fazer adiantamento de saque aniversário. Embaixo vão ficar os seus limites da conta e quanto você já utilizou dele, e os empréstimos também, caso você tenha algum. E por fim, tem as lojas parceiras aqui, onde você pode conseguir algumas vantagens usando a conta Jeito. Para usar e descobrir se você ganha um limite, é só baixar o aplicativo e se registrar. Daí você vai ver lá se eles liberam um limite para você. E no começo seu limite pode vir até bem baixo, só que no terceiro mês que eu usei esse aplicativo, já tinha duplicado e triplicado o meu limite. Isso porque, segundo as dicas deles mesmos, nesse artigo aqui que eu li sobre como aumentar o limite, é que se você usar o limite com frequência, naturalmente ele vai aumentando. E esse é o único ponto, não tem muito segredo. No começo, quando seu limite é baixo, você pode usar ele todo. Então eles vão aumentando aos poucos o seu limite a cada vez que você for pagando as suas contas, para atender a sua demanda. Assim foi comigo. E depois de um tempo, eles até pré-aprovaram um empréstimo para mim, caso eu quisesse. Então, para conseguir o aumento de limite, você tem que usar o seu limite e se puder, usar ele todo. E claro, tome muito cuidado para não pedir um valor que você não vai conseguir pagar. Tenha cautela também. Enfim, eu espero que essa informação aqui tenha sido útil para você. O link da conta Jeito vai estar aqui na descrição. E qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo para eu te ajudar. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido claro. E se eu fui, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!